Quando a gente ama demais O amor é Deus, é vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor é o tiro, é bala perdida Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Chuva que cai